Miguel Ricu veio à ULP falar de ética e de organização profissional. O conferencista referiu-se à ética como a ciência da relação. E sublinhou ainda que todos somos diferentes. A Universidade tem um papel importante na formação ética dos futuros profissionais. Interpretarmos o ensino universitário como um ensino que visa, essencialmente, promover a autonomia das pessoas enquanto profissionais, seja nos seus mecanismos de aprendizagem e de formação, então, evidentemente, tem um papel muito importante ao ligar a noção de responsabilidade a essa noção da autonomia. A ética é o resultado de um consenso. Que, de alguma maneira, existem, como eu costumo dizer, são o resultado de uma discussão, são princípios consensuais, não são princípios universais. De facto, na base, não podemos dizer que existem princípios universais. Eles são uma construção das pessoas. É errado desligar a emoção de uma tomada de decisão? O que é errado é nós associarmos e desligarmos a emoção daquilo que é a resposta racional e, nesse sentido, mais ética. Porque, como dizíamos até agora, percebemos hoje cada vez mais que as emoções têm um papel fundamental na tomada de decisão e naquilo que é a evocação daquilo que são as nossas experiências, a nossa capacidade de desfuncionar. E o homem tem de ter consciência da sua condição. O fundamental é que o homem ganhe cada vez mais consciência. Primeiro da sua condição emocional e daquilo que é, naturalmente, nesse sentido, a sua fragilidade ao nível da própria tomada de decisão, ao nível das certezas que pode ou que não pode ter sobre as coisas que faz ou que não faz. Obrigado. Obrigado.